Olha o flagrante aqui, biólogo Henrique, olha, estou indo aqui para o interior, casa da minha avó, no meio da estrada aqui, olha, zona rural, olha a jibóia, ela está paradinha aqui no meio da estrada, está até perigoso alguém passar em cima dela, eu tive que desviar em cima dela, olha, olha, o flagrante, se der o bote ao cu, Olha, eu consegui levar ela um pouco para lá, já deu um bote, como eu estou com essa varinha aqui, estou longe dela, olha, bonita. Está aí com muito custo, consegui fazer ela atravessar aqui, deixei ela aí no pé da árvore, ela está mais segura agora, se alguém passar aqui é perigoso ainda matar ela. Olha, 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 olha.